10.11.11 10.11 11.11 14.11 14.11 15.11 15.11 16.11 16.11 16.11 16.11 O neto escreve, sábado. Não te preocupes, leva isso minha filha, isso eu vou te ajudar muito. Isto é seguro? Vai resultar? Muito seguro. Pergunta a ti. Obrigada. O que é que é dizer? É isso aí. Ela é feiticeira, felina como fera. Controla-me sempre, por mais que eu não queira. Deixei de ser vadio, ela me pôs à colhera. Essa baby é louca, sem normal quem lidera. A baby é tão witch, isso não é fixe. Ela fez voodoo em mim, não fui eu que quis. Estudou bem, o meu corpo é tipo uma atriz. Não consigo resistir, então que se lixe. Ela aparece no meus sonhos, eu não quero acordar. Dela vou sempre lembrar, com um simples olhar. Ela consegue me puxar, nela tudo é perfeito. Não fez nenhum defeito, dessa maneira fico sem jeito. Porque o feitiço está a fazer efeito. Tony, boy, tudo era perfeito. Tu chegaste, fizeste o feitiço, me enfeitezaste. Tudo deu jeito, tudo é perfeito. Até dentro do meu peito, até fico sem jeito. Tinha que ser assim, eu tô louco por ti. Eu não vou ir, vou deixar morrer. Feitiço, só pode ser, só pode ser. Feitiço, só pode ser, só pode ser. Ela me enfeitezou. Só pode ser, só pode ser. Um feitiço, um feitiço. Ei, pode chegar perto, ladro mas não mordo. Não sei por onde começar, já tô meio tonto. Fico tipo, oh, isso tudo. Coração dispara as pincelinas, baby. Calma lá, espera lá. Já nem controlo o corpo, tipo, está me enfeitiçar. Já tô com outras pernas, preso no teu esquema. Parecia uma, mas agora vejo gêmeos. Eu juro mesmo que essa ninguém tá a me enfeitiçar. Ela é mestre, não vedo, me tramanca com o olhar. Ela é gostosa, sim, senhora. Esse teu toque me apavora. Se continuas desse jeito. Tu vais morder minha cenoura. Por favor, não me ignora. Vou te pegar, já vou-me embora. Eu gosto do teu jeito. Tudo é perfeito. Quando estás no meu peito. Até vim sem jeito. Tinha que ser assim. Eu tô louco por ti. Eu não vou mentir. Vou deixar morrer. Feitiço. Só pode ser, só pode ser. Ela me enfeitiçou. Só pode ser, só pode ser. Feitiço. 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 Só pode ser, só pode ser. Feitiço. Só pode ser, só pode ser. Ela me enfeitiçou. Só pode ser, só pode ser Feitiço, 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 feitiço Um gajo sonhou a toa, a dama por acaso era a boeta da boa, mano Acordei, uma dama baixinha, toda grossa Sonhei assim, disse, não, isso de cara é um sonho, estou acordado mesmo com a pulseira Esquisito, mano É feitiço, é feitiço, é feitiço, mano Vamos lá para lá aqui bem, para ver se é igual a esse, mano É feitiço, é feitiço, é bem, bau Não é iguais, é feitiço, mano Eu acho que temos que tirar esse mambo, vamos tirar isso, vamos tirar isso, mano Obrigado 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 Obrigado